Vou te contar Meus olhos já não podem ver Coisas que somam o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É em você, Deus, ser feliz Sozinho o resto é mais É tudo que eu não sei contar São coisas trindas que eu tenho pra te dar Vem de mansinho a brisa dos dias É impossível ser feliz Sozinho da primeira vez Era cidade Da segunda tarde A eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas E das estrelas Que esquecemos de contar O amor, o amor, o amor Nos deixam sorpreender Em uma noite Vem nos envolver Vou te contar Vou te contar Vou te, vou te, vou te contar Vou te, vou te contar